Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Hotetum. Hoje me oferece informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música União Europeia hala conferência doadores osan-euro-tokong-hitu onde reconstruir a Turquia que foi reenagdouco com magnitud e bot e a nação refere. Lhe houve essa conferência doadores nebel lidera húsi União Europeia hude promete osan-euro-tokong-hitu a tua ajuda reconstruir a Turquia que foi reenagdouco mortal e a fulankotu. União Europeia no membro nação Suécia hala conferência de ajuda a reconstruir a Turquia relação com o reenagdouco nebel acontece e loronem fulank fevereiro sai haneçam desastre natural nebel makas atingi a Turquia no hamate em marihun lima nulo ressin húsi nação Turquia na Síria. Eu sou orgulho hude anunciar sai com o apoio substancial da Turquia na Síria que foi reenagdouco e a fulano fevereiro promessa a SIRNE total que a multa-euro-tokong-hitu a conferência foi promessa com o apoio da instituição na organização SIRNE-B o objetivo é adotar o MNB lá com SIRNE-MORIS e a tempo segundo no minuto-íde nela mas o compromisso SIRNE-B fornece o combustível no MNB e a nação rota precisa e a situação SIRNE-B não é mas esperança que a vida de dignidade no moris lor loranian. União Europeia já tenta mobiliza 1 milhão de euro para o apoio imediato no arruca e que para esgata basic atosroa que ajuda a oras no loran Síria na fulano doco e a Turquia. Oficial Síria Justi União Europeia já tenta conferência do ador e inclui ator internacional mais ou menos em atosat mais russinação organização regional no grupo não-governamental SIRNE-B na autoridade aliada Síria na Rússia la reta en convite. Equipa resgate SIRNE-B a sair vítima russi-reinagdoko e ira Equador. Mais ou menos em Sanulo e a região costeira Equador e a parte norte peruniana onde estraga uma escola no centro-sau de Síria. Em mais em Beatudo quando a província é o Oro a reneba atinge em Macasliu e a região costeira a toda equipa resgate SIRNE-B a sair vítima Presidente Equatoriano Guilhermo Lasso Hateten e a declaração e decatac Ministério roto ativo ou na ato atam da emergência no nosso e risco do tsunami na nação América Latina. Reina doko na magnitude 9,8 Rússia e Estados Unidos na pesquisa geologia com a reina doko na quilômetro 0,5 ponto mais ou menos quilômetros do tsunami com a reina doko de balão e a província de Goiás Agencia Comunicação Presidencia Teten reina doko em Macasliu e a província do Oro na vitim na ingro e a província Azuai e a matos idarese retancanek Uma hito retan estragos em Macas edificio educação em Bezic no centro saudi tolon no resen afetado no raimono e a estrada Barak Aeroporto Santa Rosa está estragos que mais continua a funcionar Autoridade peruvian Sira Ateten reina doko senti a região norte do país Nenian não lheia relatório imediato con aban danos em estragos 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 A CIDADE AUSTRALIA 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 diretor da gestão do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva Hakerek e na Twitter Katak, e assim o progresso é a autoridade Sri Lanka Sira Hala Ona, o defute ação política é decisivo, não é garantir o financiamento, e a Sira é o patrocinador principal, Sira Roto. Além da segurança e segurança, o patrocinador Bot Sira, ainda na Índia, no Sina, e a crise é aprovada a legislação anticorrupção, não é nada requisito, sabe, e a Sira precisa ajudar. E a gestor administração econômica na BAT ha mudado o impacto da pandemia COVID-19, que se Sri Lanka menos teve 60 dólares na importação essencial Sira e início de incórdia, que resulta na sã referência na crise financeira na BAT, desde a independência, que se Britânia e hitinam Rio Ida atusia, atnul Resingualu. Kanada prepara ona tanque degera atu haluviasi, hudu apoio Ukrania. Kanada prepara ona tanque Leopard 2 atu fo apoio ba Ukrania, ministro defesa Kanada publique imazen em mídia social, quando a batanque Leopard não be atu transporta o avião. Ministro defesa Kanada Hateten, Kanada se haru com munição artilheira mais ou menos trihungualu, no misil aero Sanul Resing, no departamento de assistência militar Fon, o Otávio Bakif. Kanada se fornece munição basic trihungual, no treinamento batanque Leopard 1, não be oferece o Dinamarca, Alemanha, na Holanda. Primeiro-ministro Kanada, Justin Trudeau, nebe saia nesen apoiante internacional e da nebe oferece no ajuda ona o samba militar o montante milhões atusito resen bakif desde invasão rússia a hui e tinankoto. Ministro defesa Hateten, Kanada anuncia ona katak se for apoio tanque Leopard 2 walu nebe se transporta ba ia semana turmaim. Kanada anuncia ona katak se for doação ba tanque fundo principal Leopard 2 nebe reen katak se iha Ucrânia ia se mano en main. Líder Hong Kong hateten kredito suécia se la feita ba situação iha cidade. Líder Hong Kong nebe reen katak se iha afeta significativamente iha cidade. amifiar katak situação ne la afeta mai Hong Kong ho maneira significativa se possível amese continuhal monitor ba situação. Bota importante makoto hotu hatene katak nivel adequação no nivel líquides hoxe setor financeiro no bancaria Hong Kong xirene saudável tebes no abundante tebes ho de arre ba pressão no mercado nyan. The pressure in the market autoridade monetária Hong Kong hateten operação crédito suécia iha banco selou que negocio nese bai bain ho xirene cliente atusira bele aceso basir nyan depósito rássik atu halakun risco contazen nyan hau incris de confiança e setor bancario global nebe ha mosu tia on avan suba mercadun liha tutankatak setor bancario hongkong nyan nivel liquidez nebe saudável entretanto azarido crédito suécia halakun inicio bani a conferencia investimento asianian iha hongkong trabalheadou riumbariung halakun protesto conabá salari mínimo no inflação iha portugal cidadão portugués riumbariung nebe descontente ho decisão governo balum la omarsa rodehalo naconu e a cidad de lisboa ralo protesto e a estrada rode russo salario no pensão nebe asliu no russo governo atu ralo intervenção rode diminui foling hang nebe saem leona chernia salario estamos estamos a precisar contra os salários contra a precariedade que há deve dar mais justiça não milhões para os patrões mas sim milhões para os trabalhadores nós é que produzimos nós é que damos o corpo nós é que damos o suor em cada empresa e o lucro é todo para eles e nada para nós como eu costumo dizer para os trabalhadores atos dois para os patrões portugal no dar país idanebe que liu e europa ocidental na autoridade oficial atudo catac trabalhador português ira liu por cento lima nulo manang menos os euro milhão idan cada dólar idan cada fulano e atinam coto enquanto cada fulano salário mínimo rode euro atos hito nem nulo cada dólar atos val res sindicato trabalhador russi confederação geral trabalhador português nebe convoca protesto exige imediatamente salário na pensão pelo menos saiba por cento sanulo no governo tem que limitar preço bairro básico sira russi fulano zaneiro salário funcionário público sira nian saiba o média por cento tolo ponto nian no salário setor privado sira saiba por cento lima ponto ida na pensão sira saiba o máximo por cento rato ponto alunulo resen rua e a fulano fevereiro compara o porcento alunulo rato e a fulano coto mas a fulano do produto exige se der o que realiza se der a fulano no modo saiba por cento ruan nulo ponto sanulo resen ida dinan ida foi o primeiro ministro antónio costa na maioria do parlamento e enfrenta protesto e a estrada na ação greve do professor sira doutor sira trabalhador estrada no profissional sira antonio costa e a sexta feira loran sanulo resen hito fulano mas o decidir o intervenção govern unian ato determina preso a ihan nebe saem a arre mercado han esan mekanismo ida nebe diak liu ato halo determina samba preso ong brasil kudaiwan liu riuntolo nulu hodi marca lorong benyan iha brasil sife komisan organizador hateten ong brasil kudaiwan liu riuntolo nulu hodi refloresta vale mangrove ida hodi marca lorong benyan iha saun idane ato beli protese be ihamota no salva ambiente taxinian projeto green guanabara hau ietinerin rua ruan lorocin ida ato recupera fila vale mangrove hamuto hectare san lorocin rua ponto lima ea baia guanabara ea estado rio de zanero esse aqui é o rio kassiribu um dos últimos cinco rios limpos que desaguam na baia de guanabara esse projeto guanabara verde que teve o apoio da ocean tech para plantar essas 30.500 mudas de mangue tem também como função proteger esses últimos rios limpos proteger a nossa água ea periodo idene organização sirenebe suporta e negoci ONG guardias do mar no instituto mar urbano kudai uan liurihuntolo nulo ea área proteção ambiental guapimiring ricardo gomes acrescenta floresta mangrove ida beledeteta carbono baracle entre lima nulo no sanul rsingrua do que floresta tropical ida tambane a sang refere haness solução at resolve crise climático coordenando restauração mangrove laiudo malafaia barilter seteten mangrove ida nebediak mactase nebe senacon hoigan no motociramos belalau ternyadalan e 60% das espécies marinhas visitam manguezal época da vida então manguezal sadio é oceano com peixe é baías com peixe é rios com peixe e peixe na mesa do cidadão pescador no colector local oceano participa e proxeto que o daioane rodifodalan na comunidade local a tumores e ambiente mangrove ne programa financiar a companhia oceano peixe tribunal de tribunal superior de justiça principalmente tribunal de recursos superior Brasil Nian no assunto laos constitucional estabelece a competência do presidente nacional IDA com a importação fina no acuda marizona turma turma advogado SIRNB responsabiliza para caso refere decisão judicial system monitoring program Nian Neberio Terceré e a loranrua nulo ressentito fulam fevereiro Entendo que tem uma relevância prática econômica e social muito grande seja pela possibilidade de introdução de uma nova cultura no agronegócio brasileiro seja pela possibilidade de redução dos custos de medicamentos que são largamente utilizados pela sociedade seja por introduzir a possibilidade de uma nova indústria no Brasil com essa matéria-prima decisão final tribunal Nian quando Marizuana se encatou e atinou o ano em o iniciador Ida receita o Congresso com a tendência conservadora do Brasil e a decisão Supremio e a atinou se encatou o casamento Brasil abandonou que Marizuana se ativa a hora em Marizuana pesquisador Sira no companhia canabista Sira discute o clima tropical brasileiro ideal para o clima sem fornecedor global Brasil permite o produtos de Marizuana mas a companhia tem que importar ingredientes principais Sira advogado Sira argumenta que a cria é que o custo final é que depende da importação Sira ativamente encoraja a negociação paz quando resolve a crise e a Ucrânia este é eu esco 3 anos Presidente cinesa Xi Jinping Atete bem-heira rala conferência de imprensa Ida, a mutua com o homólogo Rússia Vladimir Putin, que a China sempre incentiva ativamente negociação para a paz onde resolve a crise na Ucrânia e a Kremlin, Moscou, e a terça-feira, semana-ne. Conferência de imprensa ne, rala o rafão em presidente na rua, rala o discurso nevenário, a China não fosse declaração conjunta Ida, qual é a língua com a necessidade de resolver a questão Ucrânia e Rússia diálogo na negociação para a China. Ia falam que a China divulga o documento Ida, o título de China na posição com o acordo político-crise na Ucrânia. A sua cara foca na crise na Ucrânia, a China sempre cumpre a proposta na carta principal de a Rússia ONU de reposição neve objetiva no imparcial, que a China encorajou ativamente a negociação para a paz baseia na minha posição de Ida e Ida no assunto mérito. Presidente Xi, estou em Moscou, e na segunda-feira, o crime, hoje, a visita do Estado União, o Rantolo e a Rússia, ter convido na reta com o presidente da Rússia. Conflito entre o grupo criminoso e a Haiti, obriga-me a parar de deslocar para o seguro. Seguro. a expressão no seu registro, porque o povo que conseguem salvar o truque. O grupo de direitos local, que a estimação do grupo criminoso agora controla a capital roto e o porto príncipe na metade da União da Força-Estado. A Organização Nações Unidas até tem mais ou menos em uma vez se criam atos ruas e a Haiti retornou na deslocação e a crise teve, a violência entre o grupo criminoso e a estimação da União da Força-Estado. Mais ou menos, em uma atos ruas recentes, a gente retornou na deslocação e a gente retornou na rua e a gente Airbus se torna na rua e a gente retornou na vida. A gente retornou em um início e a gente retornou na presença e a gente retornou na cidade e a gente retornou na shutêmia. Em meio a uma-tere, a gente retornou na violência sexual e a gente retornou na hora que a gente retornou na guerra e a gente retornou na prisão da família Sira Atoselos Sira. Professor Boliviano, o protesto que exige atualmente o orçamento do setor de educação. Polícia Boliviano Sira usa gás lacrimosênio a tobele normaliza o protesto do professor Sira e a capital La Paz, Bolívia, em Marça e a Estrada o de Rússio atualmente o orçamento do setor de educação. Ame Rússio atualmente o orçamento do educação. Ame Rússio atualmente o porcento do nulo e o orçamento do governo o deito porcento do nulo. Discussão serneia acontece no Orin, confrontação com a polícia aumenta a marcação. Ame Rússio atualmente a qualidade educação. O professor Sira o se Bolívia ralou marcha e a capital La Paz e a terceira semana ralou protesto onde receita o currículo FON no exige orçamento do ensino superior. O professor Sira convoca uma greveza real de idade no seu bloqueio da estrada. Se governo, o seu presidente Luiz Arce aceita sernei exigência. Ativista Espanha Sira ralou protesto e a raimara nebenak feira russo atumar calor mundial babê. Ativista climática Sira ralou protesto e a quinta feira e a raimara e a raimara e a viñuela parte sul espanhane russo atumar que dia mundial babê. Membro Organização Ambiental Direitos Humanos Amnestia Internacional Greenpeace Freedage for Filter WWF no Extinction Rebellion russo atumar de recurso natural no Direitos Humanos. Nações Unidas bloqueou na Conferência da Hulu com a basesegurança bem-ninha e a lora um quarta-feira no apelo bagoverno Sira a tuzer de aglutar recursos Sira deve partilhar russo e humanidade. Nações Unidas até tem quase metade de russo população no mundo depende babê mos deve assegúru no metade falta de saneamento básico. Príncipe William joga ping-pong com o refugiado Sucraniano Sira e a Polândia. Príncipe William Rússia Grã-Bretanha joga ping-pong na conversa com o refugiado Sucraniano Sira durante a viaja fechada para a Polândia e a quarta-feira semana. Herdeio do trono Hálovian em roditur Hamuto com o ucraniano Sira nebe reele e a centro acomodação e de Ia Warsaw na rona sirene história com o naval onça Sira ralai esse conflito com a Rússia. Bloco acomodação o escritório e agora saem a uma idia para refugiados em marihun tolu resim composto se feto no labar que Sira nebe ralai antes príncipe Rússia Gales e a cidade Polândia sormali o ministro defesa na união e decolhia o membro força defesa polinesa na tropas britânicas Sira desenvolvimento Britânia e a Polândia e a parte de força NATO da Beharia e a parte leste foi invasão rússia para Ucrânia e a quinta feira príncipe Sira Ia Funa Coroa e soldado desconhecido Ida Ianebe Iatina reunida atusia senul resignen nínia avó Rainha Elisabeth hónia katuzuan príncipe Filip mostau a Funa Coroa durante Sira e visita antes Sira Halau encontrou o presidente Polândia Ida nem a Cron se programa Mundo Hotetum e ta sur malu fila fal e de santir mai adeus m